A gente continua trazendo todas as informações da nossa região, agora a gente vai falar de tabagismo. O uso de pessoas viciadas em tabaco vem crescendo consideravelmente a cada dia. Mas para quem deseja parar de fazer o uso disso, agora o município conta com auxílio em tratamentos. Em todo o mundo, cerca de 780 milhões de pessoas dizem querer parar de fumar, mas apenas 30% delas tem acesso às ferramentas que podem ajudá-las a fazer isso. Nós temos hoje vinculado ao Ministério da Saúde os grupos de tabagismo que nós temos dentro das unidades básicas de saúde. Então, toda a população pode aderir, pode procurar unidade básica, quem tiver interesse, para participar dos grupos de tabagismo. Os grupos de combate ao tabagismo funcionam nos postos de saúde e acontecem durante o ano inteiro, com diversos profissionais que podem auxiliar. A gente faz primeiramente uma entrevista, a enfermeira vai estar entrevistando, a pessoa vai procurar, faz a entrevista e aí ela vai fazer a monitoria do grupo e essa pessoa vai estar vindo para participar. É um grupo aberto, a gente seleciona o número de pessoas e aí a cada 10, 15 pessoas a gente fecha um grupo e a pessoa pode estar participando. Então, esse grupo tem a enfermeira, o técnico, o médico, uma equipe toda que está capacitada para estar atendendo. Os grupos acontecem nos postos de saúde e conta com diversos profissionais que auxiliam os fumantes a perder esse vício. Quem quiser participar diretamente na sua unidade básica, no seu bairro, no seu território, é vinculado ao seu endereço.